Eu comecei tocando O samponeiro ouviu E as notas repetiu Compondo o meu louvor Fizemos uma orquestra Em clima de festa Na hora do refrão Chegou mais um amigo E já cantou comigo Ao som de um bordão Eu vou louvar a Deus É bom louvar a Deus É bom louvar a Deus É bom louvar a Deus Enquanto eu cantava Eu vi que ainda chegava Alguém pra me ajudar Alegre e muito atento Com seu instrumento E começou a tocar Mais vozes se juntaram E quando entomaram Ficou bom demais Tão simples melodia Virou uma sinfonia De gotas e metais Eu vou louvar a Deus Eu vou louvar a Deus Eu vou louvar a Deus É bom 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 louvar a Deus Amém! Graças a Deus!